Música Assumiu a gestão em Jardim, tendo como sorte a avançar com visão do futuro. Formado pela Universidade de Bairro, Rio Doce, Univare, tem 18 anos de atuação profissional, o empresário gestor público, o presidente do Conselho, é especialista em gerenciamento de projetos e na elaboração de empreendimentos públicos, privados e internacionais. Nos últimos 12 anos, participou ativamente do CREA Minas. Em 2000, foi indicado pelo indicado dos engenheiros de Minas Gerais, que conseguiriam para um mandato de três anos. Em 2009, foi homologado pelo plenário do CREA Minas, vice-presidente do Conselho, cargo que exerceu até 2010. Passo a palavra ao engenheiro civil João Solonheira de Andrade, lembrando aos presentes que as perguntas deverão ser feitas com o escrito e serão respondidas em momento oportuno na pós-varela. Obrigada. Bom, primeiramente, não podemos deixar, né, para caracterizar a brilhante palestra do filho da terra, que é o engenheiro que subiu, né, muito boa escolha. Vejo que a engenharia é um lugar no Brasil, se não em todos, mas é um lugar que os gestores acolhem, né, de primeira mão do pensamento da engenharia, nem dado no espaço, como o caso, o projeto de oportunidade do Rio de Janeiro. E aí, de fato, é uma vida de uma dúvida, né, professor? Em engenharia e as decisões, como o próprio professor, como diversas decisões que têm que ser firmemente tomadas em função de... Bom, eu fui incumbido, por ter uma palestra sobre engenharia e sociedade. E, obviamente, que ao final dessa palestra, o objetivo do produto é a questão da mobilidade urbana. Porém, a palestra é engenharia e sociedade, com a clínica da mobilidade. Então, não sinto eu sociólogo, né, também não sinto eu especializado em transportes. Imaginem como é que eu, de fato, comecei a alterar as minhas ideias para a coleira que hoje expôs os preconceitos. Então, para eu não errar muito, eu trouxe uma colinha. Então, repara. Bom, esse tema, ele, de fato, ele me provocou porque ele me fez refletir um pouco sobre essa relação de engenharia e sociedade, a nossa participação enquanto engenheiros na sociedade e o que, de fato, o que, de fato, é essa sociedade. Eu não tive, não tive como pensar em desenvolver um raciocínio a respeito de engenharia e sociedade se eu não faltasse alguns poucos anos na nossa história, né, porque não tem lugar melhor para que a gente possa recatar os nossos acúmulos, os conhecimentos, né, as lições aprendidas do que contarmos um pouco na nossa história. Então, porque eu voltei um treininho, voltei aí uns 3 mil anos, então vamos começar, penso que da nova história da humanidade, 3 mil anos é até razoável, não é, não é? Então, e ora, como eu sou especialista em transporte ou em sociedade, em sociologia, se eu estiver equivocado, com gentileza, os conhecedores não demorem em me importar, como, falando de sociedade, eu não posso entender, né, como o nosso acupamento prevido, no momento em que a gente começou a usar a nacionalidade, que vem até hoje como, na realidade, uma consciência. mais do que o número de pessoas que constituem comunidades, construem cidades, construem nações com todas as suas características, mas a sociedade, na realidade, ela tem uma característica principal, né, forte, mais poderosa, que é o resultado mesmo dos seus acúmulos, das construções em grupos, das culturas que vão se eternizando, dos padrões morais, das crenças, principalmente, e todo esse conjunto de ideias, né, que são ideias individuais, que vão se alastrando para outro, para outro, para outro, que formam uma ideia maior, uma consciência maior, chamada da consciência social, a cultura, as práticas de todo o coletivo de pessoas, cujo pensamento, esse pensamento social, para mais um dado pensamento de todos, ele é maior do que o pensamento de cada um de todos. E isso caracteriza nações, caracteriza povos, caracteriza nossos procedimentos, caracteriza também a nossa história, aquilo que a gente faz. Pois, nesse contexto de engenharia, de um outro lado, né, também um contexto histórico, já é uma arte, o meu modo de pensar e da gente é uma arte, porque aproveita exatamente esse momento em que nós começamos a pensar, começamos a raciocinar, começamos a perceber o mundo ao redor, questionar, no momento em que se questiona, descobrimos, desenvolvemos métodos e aperfeiçoamos esses mesmos métodos. Quando a gente aperfeiçoa esses mesmos métodos, então, é a tecnologia, é o estudo da técnica, a técnica de como fazer, como fazer melhor, fazer com mais barato, como fazer com mais qualidade, né. E a energia se confunde, se confunde já da sua origem com o início da história das sociedades, para chegar aqui até hoje, né. Porque a primeira necessidade humana era a de sobrevivência, sendo nós, dos animais, o mais fraco, mais dependente de estruturas para proteger a nossa vida, todos os outros são muito mais adaptados ao meio ambiente do que nós, não é isso, não? Então, a nossa primeira tarefa ao pensar foi viver junto, viver em sociedade. E aí começam todos os problemas, porque viver junto não é, não é fácil, não é nada fácil, né. De outro lado, também começa a necessidade, que origina a razão dos nossos ascensões, de poder facilitar a vida, né. Começa a engenharia, começa a batar-se nos princípios da alavanca, né, a alavanca, o martelo, não é isso? É o invento mais antigo, que é a alavanca, o martelo, depois vem a roda. A roda foi um invento fantástico, melhor, né, e é importante, fundamental até hoje, né, em todos os nossos feitos, mas começou lá atrás. Então, quer dizer, a necessidade da vida, de conviver em sociedade, de sobreviver, nos trouxe com a necessidade do convívio social, que ao mesmo tempo, pela fragilidade da nossa relação, da nossa vida, da nossa própria estrutura, a necessidade de construir, de fazer coisas, objetos, plantações, estruturas que pudessem permitir, então, a nossa vida. Então, a primeira instituição, o primeiro casamento Raul se viu, na verdade, como eu de pensar em ganhar dinheiro com a sociedade, a primeira relação que pude, então, perceber. Mas logo depois dessa nossa história recente, como nessa nossa vida, nossa e tal, nós tivemos, então, um engajamento de diversas ideias, ideias dessas que foram sendo registradas, que foram sendo contadas, que foram sendo acumuladas, e essas ideias se transformaram em experimentos e que trouxeram até hoje essa quantidade de tecnologia, de técnica, de conhecimento que nós temos para, juntando de forma comandativa cada conhecimento, podemos fazer a vida, a cidade, as coisas que temos hoje. Mas uma primeira pessoa, como registro, é um cidadão de uma ilha greca chamada Thales. Thales de Milheiros, na história cidadã, a primeira pessoa que me perguntou assim, mas de que nós somos formados? Deve existir alguma coisa particular, única, que forma toda a nossa matéria, que forma todas as coisas. É um pensamento, uma ideia. É uma pergunta, porque ninguém se quer pintar. É uma pergunta. E naquele momento, naquela condição, ele chegou à conclusão do seguinte, olha, até ter a exposição da natureza, a quantidade, a necessidade, a dependência que nós temos da água, chegou à conclusão, a conclusão que a formação básica de todas as coisas, de uma forma ou de outra, seria a água. A água fica sólida, ela fica gasota, ela fica migra, ela fica em todos os organismos, ela está na terra, ela está nas plantas, e a gente chegou a essa conclusão. Tempo depois, nós descobrimos ainda, ainda, há dois mil anos antes de Cristo, alguém pode dizer, não, não é, não é a água. Nós temos uma partícula alimentar, ainda mais importante que combinada, faz todas as matérias diferentes que temos, que é o água. Mas está ainda lá atrás, né? Depois de viver, aí enquanto cidadão, esse muito afeto, né, às nossas profissões, imagina que até hoje nós vamos ao banco da escola estudar e aprender o que esse cidadão comprovou há dois mil e seiscentos anos antes da nossa era atual. Antes da nossa era atual. Seiscentos anos antes, né? Pitágoras. Pitágoras tinha uma ideia. Essa é a ideia que é a ferramenta da engenharia, né? Que é a ferramenta que a gente usa para expressar e comprovar as nossas ideias, as nossas estruturas, nossos projetos, nossos cheios. E ele imaginou assim, olha, eu imagino que os números são tudo na vida. Todas as formas, expressões, coisas, movimentos, tudo que existe pode ser expresso em números. E começou a sua pesquisa em cima dessa sua afirmação. Logo, logo, ele nos trouxe, primeiro, primeiro a teoria, o teorema, né? A conclusão dele, expresso em geometria e também em álcool, né? Que a soma do quadrado dos capetos é igual ao quadrado da etária que podemos. E mistura assim naquela época da trigonometria. E hoje, dois mil e seiscentos anos depois, nós engenheiros, então, afirmamos que tudo que existe na natureza, tudo que fazemos pode e é expresso em muitos. Na verdade, vocês devem precisar de um trabalho como o binário, o zero, o um e esse binário, faz tudo, produz imagens, envia mensagens, não é verdade, transmite a minha voz amplificada por esse equipamento? Tudo que fazemos, tudo que fazemos pode ser expresso em mãos. E isso foi pensado e comprovado a idade dos dois mil e seiscentos anos atrás. E aí, engenharia começou, no coletivo social, na história daquele momento, naquela região. Andou um pouquinho mais, depois de Pitágoras, aí, um camarada interessante que não deixou nada escrito, mas ele era tão interessante que, assim como Jesus Cristo também foi falado, muitas pessoas falaram sobre ele sócrates. Não inventou nada, não afirmou nada, não falou nada com certeza e disse apenas o seguinte, sei que nada sei. Mas, desde dizer sei que nada sei, ele coloca um fator importante para o desenvolvimento da tecnologia e da engenharia, que é a dialética, que é o contraditório, que é, as coisas são de uma forma. Mas, será que é exatamente dessa forma? Não pode ser de outra? Mas, por que não pode ser de outra? Por que a sua afirmação, ela é uma ideia? Sabe que não tem uma outra afirmação? E o método dialético de Socrates, então, nos trouxe para a engenharia, porque fazemos, hoje, um método interessantíssimo, um método da investigação, da ciência e da pesquisa naquela época, né? E ele formou Platão. Platão inventou o céu, né? Platão inventou o céu. Platão achava que o nosso mundo, ele é apenas uma imperfeição do mundo real, sendo o mundo das formas. E Platão formou Aristóteles. Aristóteles, um estudioso do saber daquela época, vivia numa sociedade que cultuava o pensar, que cultuava o saber, cidades e estados, numa Grécia antiga, muito produtiva, do ponto de vista não só da arte, da cultura, mas do pensamento social, do pensamento humanista. Ele formou um cidadão que dominou o mundo, né? Nas cidades, nas histórias, ou seja, o saber, o estudo da técnica, do conhecimento, tudo que se conseguia acumular apenas com a pessoa. Um rei resolveu gastar 30% de todo o seu patrimônio, todo o tesouro real da Macedônia, para construir uma universidade, uma escola, para formar o seu príncipe herdeiro. E todos os conhecimentos seriam o saber. Alguns, que o auxiliariam, teriam o conhecimento até o século início. Mas todo o conhecimento aí tão acumulado seria as trocas de espírito. Alexandre é um grande. E Alexandre dominou o cidadão conhecido naquela época com algumas condições interessantes. O primeiro é o respeito ao saber, a cultura e a arte. O imperador, um homem das guerras, desenvolveu, junto com o conhecimento, a engenharia naquele momento, as formas de atacar, as logísticas de transporte de suas tropas, as primeiras grandes armas que destruíam muralhas. Mas ele tinha um respeito enorme ao saber, aos artistas, e logo logo ele conseguiu fazer a expansão do seu império, usando não mais muito a guerra, mas apenas a intimidação. Depois dele, naquela época, também tínhamos um império egípcio, bem antigo, da época dos gregos, que ocorria no outro local, que tinha uma característica social, uma sociológica diferente, um estado deocrático, um estado que tinha a engenharia como fundamental. Não é à toa que os egípcios viviam nas plantações do milho e elas só existiam pela construção dos seus canais, mas tinham o seu império monumental embasado na arte, no conhecimento, na engenharia até hoje, muitas vezes exerida enquanto método, como foi, para fazer uma, digamos assim, uma ódio à transcendência. Os faraós eram Deus. E isso conseguia, naquela época, ao meu ver, pelo fato de que Deus é uma necessidade de cada um. O ser humano, o racional, ele se difere dos animais pelo ponto que ele nasce com a necessidade de criatura, é uma coisa natural da gente. A gente busca o saber da criação e isso logo nos remete, talvez seja a principal prova da existência, da transcendência, essa necessidade inata de Deus. Mas, ainda assim, todo o monumento, todo aquele império, todo aquele juntar de pessoas, todo aquele fazer, todo aquele coletivo social era absolutamente dependente das construções da engenharia. Seja nas suas crenças, que eram materializadas nos grandes monumentos, seja na sua condição de sobrevivência, que eram as invigações às margens do livro. E logo depois, para encerrar o período histórico antigo, Roma, os romanos. Esses eram riquezas e prazeres, mas não se afastavam dos monumentos, não se afastavam dos monumentos. Até hoje, a gente, visitando as minas dos monumentos romanos, a gente entende não só a riqueza do pensamento arquitetônico daquela época, mas também os métodos construtivos em caixas daqueles margens. O Antônio Estuano, o Tiago Flávio, o Colesio é uma obra-prima de dois mil anos, de pedras encaixadas, um trabalho fabuloso, que até hoje, com toda a nossa tecnologia, teríamos extensa dificuldade em aplicar, da forma como ele foi construído. Mas aí, os romanos também, eles usavam a engenharia da guerra, eles venciam e conquistavam, conquistavam suas riquezas e prazeres através também dessas técnicas. Depois, quando os próprios romanos, eles inverteram a sua prioridade, o Império se desintegrou no século III, IV e o Cristianismo passou a ser a religião oficial, visto que o Império não tinha uma religião oficial, não eram monoteístas, nem eram politeístas. Então, o fato de existir muito, Deus refletiu novamente há 700 anos de história da Brasa, no Pelo Egípcio, né? E aí, o poder passou a ser ascendido através, não só do domínio da força, mas também, novamente, da transcendência. Nós, não estou fazendo nenhuma menção a questões religiosas, estou dizendo que o homem da época utilizou, né? Dessa esfera de poder também, como um forte para os seus domínios. E aí, o que aconteceu foram alguns séculos de uma briga impensa entre o saber e a teologia que servia ao poder, né? Ganhando o saber, é toda a nossa Idade Média, nós temos uma característica social interessante na Idade Média, que preocupação com o povo da época, em perder o poder, em perder o status, não permitia que o saber se proliferasse. A ignorância era importante para manter o status quo, mas isso trouxe graves, ao meu ver, graves atrasos de conhecimento, de saber, né? A nossa sociedade. Período de guerras, período de feudos, de isolamentos, de cidades isoladas, né? De principados, cada companhia no meio, cada reino, quando comunicava com o outro que estava, como disse o William, que estava a 20 km de distância, alguém tinha que passar por um meio que o outro e isso poderia, na verdade, ser uma ameaça aos domínios. Não existia figura do Estado. Não existia um Estado maior que regulasse essas relações. Vivemos, assim, mais de mil anos, né? Mais de mil anos. E isso, com certeza, trouxe uma diversidade cultural grande também, trouxe uma multiplicidade de línguas, né? Mas, a tecnologia, a engenharia, o saber, ficou fora disso. E engraçado, como a gente chama na Idade Média, como o período das trevas, né? Quando a técnica, a tecnologia saiu de cena, quando a engenharia saiu de cena, a tipologia, a sociedade, a engenharia. Então, a própria história descreve esse momento como a Idade das trevas. Não é isso? Eu estou falando com uma bobagem. Cadê nossa socióloga? É isso mesmo? Está certinho? Bom, então, aí nós chegamos num momento que muito nos interessa, porque tem a ver com a nossa cultura, e tem a ver com a nossa história, né? Nós chegamos aí no século XII, século XV, e algumas necessidades na Europa, e há também algumas vontades de assim formar os Estados, né? Todo mundo sabe como é que existiu essa coisa de formação de Estado. Tem uma teoria que diz o seguinte, temos dois camaradas que diz o seguinte, um diz, tem um cidadão que se chama Thomas Hobbes, é um estudioso de como se formaram os Estados, principalmente o Estado, o Estado moderno, o Estado do direito. Diz o seguinte, olha, um homem no seu estado natural, um homem lá, imagina você, um homem na natureza como um animal qualquer, mais inteligente, lá das suas primeiras sociedades, e a natureza do homem é mágico. Ele é de novo, nós somos maus, somos criações leveadas, né? E sendo maus, nós apoderamos do outro, nós guerreamos contra o outro, nós tiramos a vida do outro para o benefício da nossa própria, correto? E se nós fazermos isso, para proteger a sua vida, a vida de cada um homem, o homem cada um de nós transferiu ao ente superior a ele, parte, parte da sua liberdade. Agora, eu tive uma obediência e vou viver conforme a sua orientação e você protege a minha vida, regulando todas as relações sociais e não permitindo que eu bica a minha vida desnecessariamente. Então, essa função do Estado, desde a origem, é proteger a vida da gente. A função do Estado pela origem é essa, não tem outra, não tem porquê. Não tem porquê nós termos nenhum tipo de obediência civil legal se não for por conta da proteção da nossa vida, né? Eu tenho outro, esse que falava diferente. Então, o homem dizia o seguinte, esse embasou praticamente todas as constituições dos Estados democráticos temos hoje. Ele dizia o seguinte, olha, não, o homem está errado, não é isso não. Na realidade, o homem é a criação de Deus. Ele é bom. Se é a criação de Deus, se é coisa de Deus, é coisa boa. É bom demais. Óbvio, que no meio do caminho das tentações, um ou outro se perde, um ou outro se perde, né? Mas a grande maioria ou coletivo, sendo criação de Deus, que também tem um liberdade, não. Esse é bom. Então, o Estado é necessário para quê? Olha, o homem é a criação de Deus. O Estado, sendo criado frágil e livre, ele precisa de ser ajudado nas suas sobrevivências. Ele precisa de ser instrumentalizado, ele precisa do abrilho, ele precisa da roupa. Então, ele precisa de bens, ele precisa da propriedade. Correto? Então, e aí o seguinte, o que o Estado tem de fazer é, a vida é de Deus, ela já é divina. É garantir para o homem a propriedade, para que ele assim possa viver bem a sua vida. São duas teorias sobre a necessidade, tem outras, né? Tem outras. Sobre a formação do Estado, mas os Estados que nós conhecemos se formaram no século 13, no século 12, quando os filhos já não mais conseguiam sobreviver só aqui, precisavam de uma organização maior, né? E os Estados começavam a se formar. O Estado português, o Estado espanhol, né? A Itália foi um dos últimos Estados a se formar, apesar de me falar uma guerra real, ter feito grandes esforços, que normalmente assim não conseguia ainda no século 15, mas isso não aconteceu. E os Estados naquela época tinham estrutura herdada do feudalismo, né? Eram todos pequenos reis, e os Estados, quando lutaram os feios, passavam a ter um rei maior. Mas ainda assim, um Estado totalitado, na sua notícia, onde a figura do rei se confundia com a figura do próprio Estado. Mas a partir do século 15, nós tivemos as grandes navegações. E as grandes navegações só se deram por quê? Mais uma vez, pelas fortes, pelo acúmulo dos conhecimentos daquele momento, pelas pesquisas, pelo avanço da navegação, pelas cadenas, pelas grandes cadenas que foram construídas e pela coragem dos homens. Mas, em nenhum momento, sem um conhecimento tecnológico. A partir do século 15, um homem começou novamente, a sociedade começou a casar novamente com a engenharia. E logo depois que isso aconteceu, logo depois da descoberta de outros lugares e outras culturas, apareceu em alguns outros movimentos fortes, o Renascimento e o Iluminismo, logo na seguida. Significa a volta atrás àquele pensamento que nós tínhamos abandonado lá, 600, 500, 400 anos de pensamento. E que eram várias pessoas, né? Newton, Davos de Rie, Rutherford, quantos e quantos pensadores que pensaram, observaram, experimentaram e descobriram o método, que é o que vocês estudam hoje em sala de aula, para poder aplicar nas estruturas que vocês vão deixar de legado para toda a sociedade enquanto engenheiros. Não é? Então, a força hoje na história da sociedade, da engenharia, está ligada a essa capacidade do pensamento e do pensamento de derivar a experiência e da experiência de se extrair no método, de melhorar o método a cada momento. Muito bem. Depois do século 18, nós tivemos aí, no caso da sociedade, que tem que fazer esse paralelo, uma nova mudança social muito grande também. A produção francesa trouxe, então, uma nova perspectiva de organização do Estado, com a quebra dos Estados totalitários, a entrada em cena da participação popular dos Estados democráticos, principalmente aquele Estado democrático do direito. Então, o Estado não é mais a pessoa, não é mais o reino, mas é o Estado, na verdade, é uma carta, né? É um pacto, é um contrato que fazemos nós, né? E o governo, e esse governo, no caso dos Estados democráticos do direito, somos nós, nós mesmos. E logo depois, a grande revolução da engenharia. Porque aí, né, esse momento efervescente de pensamento, foram aparecendo ideias, ideias, experiências, descobertas, e a gravidade, e a cinemática, e a química, e tudo exerce, juntando, juntando, nós chegamos em uma revolução industrial. E a revolução industrial é uma revolução da engenharia, não é verdade? E essa revolução, na nossa época contemporânea, mais uma vez mudou, mudou a sociedade, mudou a forma de comigo, a forma de exercitar, de fazer, de aprender e tudo, de consumir. Não é verdade? É a revolução industrial que foi retratada agora, na Olimpíada, é uma revolução tão impactante ou até mais impactante porque é a própria revolução francesa, foi a revolução política e social. É porque, no meu caso, sou engenheiro social. Como você é sociólico, quer dizer, no meu caso, a revolução industrial, ela não concordou. Mas, de fato, na história política não teve outra grande revolução do mundo, até outra que a revolução francesa, né? Então, é... E aí? Muito bem. E olha, e a revolução industrial, ela foi tão impactante que pensadores, a partir daí, começaram a... mover os seus pensamentos para a organização do Estado em função da produção. A gente tem que ser o Marx, a gente tem que ser o Engenho, a gente tem tantos outros pensadores. Exatamente. E, claro, com a revolução industrial, com o saber cada vez mais disseminar, nós tivemos um outro período, um outro período também de guerra. Entramos no nosso século XX, duas grandes guerras, duas ou três fases de reconstrução do planeta em diversos segmentos, e com as guerras, infelizmente, mas com as guerras em fortes desenvolvimento tecnológico. fortes desenvolvimento tecnológico. Nós estamos atrapalhando o mundo de mudanças radicais, rápidas, de tecnologias que nos encantam e nos subirem a cada momento. Principalmente nesse momento, tecnologias na área da comunicação. Que nos aproxima e que, penso eu, nos distancia cada vez mais, né? Desses problemas maiores, como guerras, como regimes totalitários e outras coisas. E aí, nós chegamos nesse momento ao Brasil, que vivemos hoje, que nos interessa aqui agora. A sociedade e a engenharia nesse nosso momento atual, né? Não precisamos destacar mais o passado histórico, mas nós vivemos um momento, e tenho dito, que é um momento em que parece que a gente está deixando de enfrentar o problema da pobreza e passando a enfrentar o problema da riqueza. Mas se a gente analisar de perto, né? Nós aqui no Brasil, então, estamos bastante ainda divorciados da engenharia e do saber. Esse passo, ele não está equilibrado. Não está equilibrado, né? Eu disse, depois das grandes guerras, período de reconstrução. Alguns lugares do mundo, cidades, já avançaram muito nessa questão que foi falada aqui hoje, da palestra do professor William, né? O valor principal da pessoa, da vida e da priorização dos espaços urbanos, de movimentos atrás das pessoas, como forma única e necessária de trazer ao cidadão o seu direito de cidadania maior e respeito à sua liberdade. que eu penso que é isso mesmo, né? Está corretíssimo. Mas nós vivemos um país que já tradicionalmente, historicamente, tira da terra do professor William, tira do minério, tira do tetróleo, tira com produção agrária, né? E fica um pouco, principalmente no campo da política, fica um pouco preguiçoso em planejar mais, em avançar mais. E como nós tivemos aí fortes períodos recessivos, em que a nossa categoria, a nossa profissão está bem dormida um pouco mais, até por falta de trabalho, por falta de espaço, nós chegamos num momento hoje que temos recurso, nós chegamos num momento hoje que tudo podemos, porque aquilo que a gente, de fato, quiser empreender, tem espaço para isso. E a conjuntura atual, pensando um pouquinho na conjuntura futura, a perspectiva de melhora ainda maior no campo das oportunidades, até porque estamos ainda trafados, muita fiscalização, muitos programas que, importantes para o país, ainda recuscados de muitas atividades de meio, né? Que não estão comprometidas com o produto final, que não estão comprometidas com a chegada efetiva das estruturas na cidade, principalmente nas estruturas de mobilidade, e aí vivemos uma crise, uma percepção, uma percepção, inclusive, muito ruim, né? Nos últimos dez anos, com a distribuição de renda, com o acesso ao crédito, com a maior produção do país, com o enriquecimento do país, das pessoas, com o aumento da classe renta aumentando a cada dia, nós tivemos aí um aumento enorme na questão mesmo dos veículos do transporte, e isso nos traz uma percepção que a nossa cidade piorou. É um problema dos prefeitos atuais, dos prefeitos, né? Porque todo mundo, quer dizer, a quantidade de aumento de pessoas que consomem, aumentam os caminhões, aumentam a carta, aumentam os carros, isso solicita as ruas, nos traz uma impressão que a cidade está pior, a cidade fica mais buracada porque o pavimento foi construído lá atrás, ou com outra perspectiva, o município não aumentou a receita para fazer a manutenção do toro ou trigo de buraco que se faz nas ruas, ou recuperar aquele pavimento. O aumento do consumo vem também com o aumento dos resíduos, e aí também, e olha, tem municípios que em cinco anos, a quantidade de programadas de lixo triplicou. Triplicou. E aí como é que faz o município para dar conta de tudo isso no atual Pacto Federativo, no atual divisão de boi das questões, né? E aí o problema é o caos do transporte, o caos da nossa mobilidade, que nós temos hoje uma legislação, mas que nós só temos um único caminho que aí nós temos que ficar atento nesse momento, para que a gente enfrente definitivamente esse problema de hoje para o futuro próximo. É só o planejamento. Nós temos que parar agora, definir, planejar, construir os projetos objetivos, e aí sim, buscar os financiamentos públicos careceados um atrás do outro, em uma função de prioridade para que a gente consiga construir essas estruturas. O que o Rio está conseguindo aqui, segundo a palestra do professor William, são conquistas que já deveriam ter chegado lá há pelo menos 30 anos. Não, professor William, há pelo menos 30 anos. E ainda assim o consegue, porque é uma dívida, no meu modo de pensar, é uma dívida histórica da cidade que foi a capital do país, e que sofreu sério de problemas de formação urbana, depois que a capital saiu de lá, e hoje temos dois eventos importantes, a Copa do Mundo é o Rio, e fazer de justiça a cidade, por meio desses investimentos. E aí também, com bons gestores que lá estão, absorvendo os conhecimentos e a tecnologia que a engenharia coloca à disposição, a cidade está fazendo projetos renovadores. Penso eu que a engenharia, principalmente do setor público, ela está muito aquém daquilo que deveria estar. A sociedade, porque veja, os governos são os governos da gente mesmo, não? As pessoas que governam são as pessoas nossas, do nosso próprio pensamento, e são do nosso político social. Elas dão aquela cultura maior, aquele pensamento maior da sociedade, que é maior para o nosso pensamento individual. Somos nós mesmos. E eu não vejo ainda, apesar de o S. Tereza ter feito a sua minha culpa, porque ele reconheceu agora um problema que ele próprio não ajudou a resolver, e ao contrário, na momento que ele esteve nos postos de decisão, ele não o fez. Então nós chegamos hoje com engenharia, principalmente do setor público, que não tem o valor devido, que não tem o valor devido, que não tem o valor devido, que não tem o valor devido. E aí você corre atrás de uma série de problemas, de uma série de problemas, principalmente da parte da valorização do engenheiro, aí não adianta que o setor público é aquele equilíbrio que organiza, que traz os investimentos. É a partir do setor público que nós fazemos as contratações, que nós operacionalizamos aquilo que os conselhos debatem, daquilo que nós estamos debatendo aqui hoje, as políticas públicas. Porque a engenharia que contrata os planos, é a fiscalia, é o contrato das obras, é a engenharia do setor público. Então essa engenharia, esse setor da engenharia tem que estar fortalecido. Esse é um fator novamente de perdamento entre a sociedade e a engenharia, em benefício de nós mesmos. Nesse momento, nós estamos apenas no quadrado da sociedade brasileira com a engenharia. Nós somos muito necessários. Estamos faltando. Temos postos de trabalho, mas não a organização social. A organização do Estado, ela ainda não colocou para valer a visão do conhecimento e da engenharia para o desenvolvimento melhor da nossa sociedade brasileira. Para que a gente ajude, de fato, a construir as estruturas de forma mais efetiva. Para que a gente não passe, na torno do caso, três vezes. Quebra um ano, quebra outro, volta a quebrar novamente. Porque nós somos muito ricos. É por isso que a gente quebra tanto e faz de novo. Porque a gente é muito rico. Mas a gente poderia então usar um pouco mais o saber de quem está aqui. Para poder planejar, pensar mais um pouco a frente, imaginar, aprender o que já foi feito no passado. Tudo está aqui na história. Está tudo aqui. E aplicar no nosso dia a dia. Eu queria agradecer a oportunidade a essa universidade. Toda vez que eu for chamado aqui, eu me ligo. Obrigado ao CENTE por me conceder a essa possibilidade de estar aqui hoje. Colocando um pouco da minha visão. Não é uma visão especialista, como vocês viram. Mas é uma visão de cidadão que tem um olhar de quem cursou um banco de universidades e cursou a engenharia. E, com certeza, essa profissão é uma profissão, como bem disse o professor Willian. Que nos dá alegria e muita felicidade. Muito obrigado a todos vocês. Aplausos. 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 Aplausos.